Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É a Letícia. Estou aqui para mais uma aula de gramática. Hoje nós falaremos sobre as figuras de linguagem, agora a parte 2. Na última aula nós aprendemos quatro figuras de linguagem. Então, se você ainda não assistiu essa aula, é importante que você veja. Hoje nós vamos dar continuidade e aprender outras figuras de linguagem. Só recordando, as figuras de linguagem é um assunto que pertence à estilística, ou seja, que brinca com o estilo das palavras, da escrita e extrapola o sentido original. Aqui a gente não está falando do sentido original das palavras, do sentido literal, mas a gente está falando do sentido conotativo, que é um sentido que fica livre para a interpretação e que geralmente não se refere ao original. Olá, tudo bem? Então vamos lá. A primeira figura de linguagem da aula de hoje é a sinestesia. Vou ler aqui o que eu preparei para vocês. Sinestesia é o cruzamento de sensações, é a associação de palavras ou expressões em que ocorre combinação de sensações diferentes numa só impressão. Então, isso quer dizer que, numa única expressão, a gente tem a mistura de sensações, a mistura de conexões sensoriais. Olha só a parte de baixo. As conexões sensoriais, visão, olfato, paladar, audição e tato se misturam. Então, vai ter uma mistura entre essas conexões sensoriais, fazendo com que os estímulos a um sentido desencadeiem em outro, certo? Então, a gente vai ver a mistura das conexões sensoriais. Vamos dar uma olhadinha na prática como é que funciona isso. Olha aqui a tirinha. O cachorro fala para o elefante. E foi então que ela me deu um olhar, que ela me deu aquele olhar frio dela. Aí o elefante responde, nossa, quanto tempo que eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. E o cachorro fala, né? Porque ele não entende o que ele disse, que o elefante quis dizer. Ele disse, não tinha nada a ver com o sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, parece demais com esse olhar que você me deu agora. Então, o cachorro fez uso de uma expressão que é de sinestesia, só que ele não nem sabia que era isso. E o elefante percebeu. E aí o elefante fez essa cara para ele, porque ele falou, não, não tinha nada a ver com o sino, não. Mas, na verdade, ele só não tinha entendido o que o elefante quis dizer. E como vocês estão vendo aí embaixo, na tirinha, olhar frio é um exemplo de sinestesia. Por que que é um exemplo de sinestesia? Porque o nosso olhar não é frio, né? O nosso olhar, o frio a gente sente com o tato, né? Então, é uma sensação, é uma conexão sensorial diferente. O olhar não pode ser frio. É como se a gente dissesse, por exemplo, eu podia ouvir aquelas flores. Você não pode ouvir as flores. O máximo que você pode fazer é cheirar as flores e ver as flores. Mas ouvir, as flores não falam para que você possa ouvir. Então, tem a mistura de sensações. Olhar frio, vento é ensurdecedor. Vento é uma coisa do tato, né? Que a gente sente. E ensurdecedor é da audição. Então, misturou o tato com audição. Então, sempre que a gente tem a mistura dessas conexões sensoriais, a gente tem uma sinestesia. Tudo bem isso? Ó, tá aqui na definição. As conexões sensoriais, visão, olfato, paladar, audição e tato, se misturam, fazendo com os estímulos a um sentido desencadeia e o outro. Então, é a combinação de sensações diferentes, combinação de sensações diferentes, numa só impressão. como aconteceu aqui. Olhar frio. Essa é a sinestesia. Vamos para a próxima figura de linguagem. A próxima é a perífrase. A perífrase, ela, eu acredito que ela é mais comum, a gente faz mais uso dela do que a sinestesia. Mas a sinestesia também aparece bastante. A perífrase, também chamada de antonomásia. Então, ela pode cair no vestibular como perífrase ou antonomásia. E aí, vocês já estão preparados, né? Sabendo que significa a mesma coisa. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Então, ao invés de você usar uma palavra, você usa outra, porque essa outra palavra vai identificar a original que você poderia ter usado. Olha só o exemplo. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de oito quilômetros. Quem é o rei das selvas? Olha ali na frase embaixo. O rugido do leão é ouvido a uma distância de oito quilômetros. Então, eu substituo uma palavra por outra, porque ela também vai identificá-la. Por exemplo, quando a gente fala rei do pop, para se referir ao Michael Jackson. Tudo bem? Então, você substitui uma palavra por outra, porque ela vai identificar essa palavra. Quando eu falo rei do pop, eu sei que as pessoas vão entender Michael Jackson. Então, por isso, eu posso substituir uma pela outra. Tudo bem? Bem tranquilinha essa, né? Perífrase. Ou antonomase. Substituição de uma palavra ou mais palavras por outra que a identifique. Próxima. Essa daqui também aparece muito nos vestibulares e é bem simplesinha. Hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, quando você percebe que está uma coisa muito exagerada, mas é de propósito, isso constitui uma hipérbole. Olha ali na tirinha. O homenzinho ali, né? Está cantando. Estou ficando atoladinha. Tudo isso. E aí, é... Ele fala assim, viu como eu canto bem? E aí, o outro responde, aham. E depois ele diz, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. E aí, ele responde, eu sou sinistro. Então, quer dizer, morrendo de inveja. Ninguém morre, de fato, de inveja, né? Mas a gente usa essas expressões. Então, quer dizer, a gente exagera propositalmente nas expressões. E quando a gente faz esse exagero proposital, é uma hipérbole. Então, ali, a expressão morrendo de inveja é uma hipérbole. Ou, por exemplo, você diz, ai, hoje eu quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar, mas você está exagerando propositalmente para dar uma intensidade maior ao que você está dizendo. Então, esse exagero intencional na forma de se expressar, é uma hipérbole. Faz mil anos que eu estou te esperando, faz 300 horas que eu pedi, tipo, faz 5 horas que eu pedi o iFood e ainda não chegou. Provavelmente, não faz 5 horas que você pediu, você está exagerando de propósito, só para dar intensidade, falar, nossa, está demorando demais. Aí você faz o uso dessa expressão. Eufemismo. Eufemismo costuma aparecer bastante e é outra que é muito tranquila também. O eufemismo é utilizado para suavizar o discurso. Então, toda vez que a gente quer falar algo mais leve, porque a gente sabe que se a gente se referir ao original vai soar muito grosso ou muito duro, muito rude, a gente faz o uso do eufemismo. Olha o exemplo que eu coloquei. Ele não está mais aqui, foi morar com os anjos. Quando a gente diz foi morar com os anjos, a gente quer dizer o quê? Que a pessoa morreu. Mas, geralmente, quando a gente vai avisar para alguém que alguém morreu, a gente usa outras palavras para dar uma suavizada no que a gente está falando. E quando a gente faz isso, é um eufemismo. Quando eu, ah, é... Porque, pensa bem, se eu falar, ele não está mais aqui, morreu. É um choque, uma coisa muito rude, muito drástica. Então, aí você fala, foi morar com os anjos, que significa a mesma coisa, só que de uma forma mais suave. olha o exemplo aqui. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Por quê? Ela disse fofoqueira não, porque fofoqueira é o rude, né? É o... É o mais intenso. E aí, quando ela disse produtora de biografias orais não autorizadas, ela suavizou aquele nome, né? Suavizou... Não, eu não sou fofoqueira, sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, suavizou o discurso. Quando a gente usa palavras para diminuir essa rigidez, essa... Né? É... Isso configura, então, um eufemismo. Ok? O que é outro exemplo? Deixa eu ver. Ah, eu acho que deu para entender, né? Qualquer dúvida, hoje a gente tem monitoria, né? Das 9h30, 9h50, e aí vocês podem me perguntar lá e a gente vai conversando. Mas, qualquer coisa, também pode voltar o vídeo, vai vendo com calma. Próxima figura de linguagem que eu separei para hoje. Ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Então, sempre que você quer falar uma coisa para significar o contrário, você está fazendo uso da ironia. Olha o exemplo. É tão inteligente que não acerta nada. Geralmente, a gente faz com deboche, né? Então, se a pessoa é tão inteligente, então ela deveria acertar tudo, né? Mas aí você fala justamente brincando com esse sentido. É tão inteligente, geralmente é em tom de deboche mesmo. É tão inteligente que não acerta nada. Então, você está brincando que você está querendo significar exatamente o contrário, que é tão burro que não acerta nada. Mas aí você faz, quando você faz o uso da ironia, você fala uma coisa para representar exatamente o contrário. Olha o exemplo da tirinha também. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Se a pessoa fosse inteligente, ela não teria perdido tudo que estava gravado no notebook. Então, ele está querendo dizer exatamente o contrário. É só pensar no seu dia a dia, com certeza você faz muito uso de ironia por aí. Então, sempre que eu quero representar o contrário daquilo que eu estou afirmando, é uma ironia. E a última figura de linguagem que eu preparei para a aula de hoje, personificação. A personificação ou prosopopeia, então, personificação e prosopopeia são a mesma coisa, é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos, ou seja, qualidades e sentimentos que são de humanos, de seres humanos, a gente atribui eles a seres irracionais ou seres inanimados, como objetos, como outros animais que não são seres humanos. Então, a gente pega sentimentos e qualidades de seres humanos e atribui a essas outras coisas. Quando a gente faz isso, a gente chama de personificação ou então prosopopeia. Olha o exemplo aqui da tirinha. Tá se olhando no espelho, Zelelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Aqui na tirinha, o Zelelé diz que o espelho está olhando ele. Mas a gente sabe que o espelho é um objeto inanimado e que não tem essa capacidade de enxergar, de olhar, não tem olhos. Quem pode olhar é o ser humano. Então, ele atribuiu a característica de um ser humano a um ser inanimado, que no caso da tirinha é o espelho. Certo? Ou então quando a gente diz a janela estava me encarando, o vento me viu. Sempre que a gente atribui características, qualidades de humanos a seres inanimados, a gente tá fazendo uma personificação ou prosopopeia. Tudo bem, gente? Então, só retomando rapidamente as figuras de linguagem que vimos hoje. Sinestesia, quando a gente tem o cruzamento de sensações, então sensações de conexões sensoriais diferentes, elas se misturam. A visão se mistura com o olfato, o paladar se mistura com a audição, o tato se mistura com a visão. Sempre que a gente tem essa mistura é sinestesia. Depois, a perífrase, que também pode aparecer como antonomásia, é a substituição de uma palavra ou outra palavra ou mais de uma palavra por outra que identifica. Aí eu dei o exemplo pra vocês de rei das selvas, que é o leão, e de rei do pop, que é o Michael Jackson. A hipérbole é quando a gente exagera propositalmente na expressão, então é um exagero assim, proposital, que você faz com aquela intenção mesmo. Morrendo de inveja, morrei de estudar, faz mil anos que tô te esperando. Eufemismo é quando a gente usa uma expressão pra suavizar o discurso, a gente não quer falar diretamente, então a gente usa outra palavra que transmite a mesma ideia, só que de uma maneira mais suave. A ironia, quando a gente usa uma expressão pra significar exatamente o contrário, aí tem o exemplo, quem foi inteligente que usou meu notebook e apagou todas as minhas coisas? E por último, a personificação. atribui a qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais ou inanimados. Tudo bem? Então, temos monitoria hoje das nove e meia às nove e cinquenta e eu espero vocês lá pra fazermos exercícios sobre essas figuras e pra tirarmos dúvidas também. Ok? Então, fiquem bem e nos vemos mais tarde.